e aí e aí e aí bom dia bom dia o dia aqui os peregrinos eras calças a pensar e pata transpirar é não a viagem foi boa quanto tempo demoraram de fazer descubras que a caldeira e já fiz em meia hora já já soube na meia hora uma outra já fiz 10 minutos já fiz também 10 minutos então vão rezar um bocadinho vai agora fazer muito bem agora vai ir à tasca a gente vem desidratados não tinha água na lagoa mais uma viagem são jorge é uma quimera já alguém antes disseram é um sonho uma paixão são jorge adormecias nas faixas e nas baías em noites de solidão quem em são jorge adormece de certo que não esquece a sinfonia do mar as ondas são a razão do vibrar do coração de uma balada ao luar a minha terra sob o luar desce da serra deixar o mar não seja vocês os quatro apanhavam ali um quilo lá para o da meia hoje para mim não querem? a gente vai tentar mas eu acho que mais tu vai ter que cavar se quiser comer a meia não a cavar faz mal as mãos e a coluna eu estou entrevado quanto é que pagas por vida a meia? um euro um euro nos teus encantos fico a sonhar e os meus prantos poder cantar tuas ribeiras e fontes tuas pastagens e montes são o teu deslumbramento tuas encostas tardadas tuas rochas escarpadas são sempre a paixão do vento a minha terra a minha terra sobo no ar deste da serra beijar o mar nos teus encantos fico a sonhar e os meus prantos e os meus prantos poder cantar e os meus prantos a minha terra a minha terra sobo no ar a minha terra deste da serra beijar beijar o mar beijar o mar nos teus encantos nos teus encantos fico a sonhar e os meus prantos e os meus prantos poder cantar na sede e os meus prantos e os meus prantos e os meus prantos Quero que o homem descanse em paz lá num bom agorzinho, na proteção do senhor. É a fé, não é? É a fé. É o primeiro ano que traz um animal aqui para as testes? É o terceiro ano. Terceiro ano? Muito bem. É um mozerro. Esse senhor é um mocho. E aquele senhor ali atrás também vem a arrematar? Vem a dar uma ajuda. É chamado o Pepe. Pode ser. Pode ser Pepe. É mais que isso aí. Muito bem. Vais ir até às Américas e ao Canadá. É isso. Vai dar a volta ao mundo? Vai dar a volta ao mundo. Ok, olha. Boa sorte. Ok, muito obrigado. E que o seu sogro se descansa em paz. Ok, muito obrigado. A promessa está cumprida, não é? É... Quando chegar lá o pé fica cumprido. É mais de 200 metros. É. E também fazer uma oração... Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. já estás a trabalhar? já, há horas há sombra, é ambiental era apanhar sol mais uma festa, mais um ano ainda bem, é sinal que cá estamos vamos estar se Deus quiser vamos rezar por isso vi a rezar um bocadinho por mim muitas vezes eu penso pelo mundo inteiro e onde é que a senhora reze? vocês vieram então a festa onde é? mais um ano, não é? interessa estar aqui, é estar vivos olha aqui o, aqui o senhor Adrual diz o senhor, está aqui com o senhor presidente da junta da freguesia de velos não falha um ano esta festa, penso eu assim, foram poucos vejo que há sempre por aqui a senhora Adrual está a banca, a senhora Adrual tem casa cá dentro é sempre quando pôs é vocês estão a jogar? não, não, a gente está a ver o jogo e o canzinho, e o canzinho O que é isso? O que é isso? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Não era, não era! Não era, não era, não era! Não era, não era, não era, não era! Não era, não era, não era! Não era, não era, não era, não era! Não era, não era, não era, não era! Fica muito luxo com essa garaca à vista. Assim com o chapéu é melhor. Ele está bem feito. Quem é que fez esse chapéu? Foi no pico, não? O chapéu quando estiver velho fica com ele. Os de lá são pretos, é? Eles estão na roupa. Eles estão na roupa? Não, não. Como é que está esse jogo? Meu Deus. Vocês viram o João lá mesmo? Não. Não está nada, agora eu estou apanhando a escola. Onde está o chapéu? De frizz. Não. Não, as mãos também também. Eu estou aberto. Não. Mas acho que nele as mãos ficam normais. Não. 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 Mas estou a ver que percebem um pouco do bola. Mas gosto de jogar. Não sou jogadora. E não está a participar? Não senhor. Não é de cá? Não sou de cá, sou de Lisboa. Ah, muito bem. E como é que apareceu aqui? Já caiu o segundo ano que cá estou. Estou a trabalhar aqui na Fajá. Ah, está bom. E está a gostar? Muito. Recomenda-se? Muito. Obrigado. Obrigado. Chapéus há muitos. Estás bom mesmo? Não estás a jogar? Não. Hoje não. Não vais participar? Porque ainda sabes jogar bola? Sei. São pro. Estás na plateia, não é? É. Tem que dar oportunidade às outras pessoas. Também. É. Este é bom. É numa Folha de Novos. Estão aqui entusiasmados com o jogo, gostam de vôlei, é? Não, gosto, não é, mas... Antigamente jogavam aqui o vôlei, é? Vocês estão a recordar estes tempos? Já, já há 51 anos que eu joei aqui. Pois, já tem 51 anos? Já está. E acha que foi importante reativar estes jogos? Acha que foi importante reativar estes jogos? Foi, foi. Mas também era importante ouvir o pai deste senhor cantar aqui neste áudio, não era? Ah, sim, sim. Como é que era o nome do seu pai? António Costa. António Costa. Faz falta a cantoria aqui do António Costa e do Perneta? Eu acho que sim. Acho que tudo que é festa e cantoria faz falta aqui. Mas tudo tem um fim. Faltou o Perneta, o seu pai também, a idade também chegou, não é? Mas ele sente saudade disto? Sim. Não o conseguiram trazer cá dentro? Já não pode andar muito bem. Ah, porque eu tenho vindo de moto, talvez. Já não apetece. Não apetece. É a vida. É idade. E ele daqui a dia somos nós. Sim. Verdade. Ok, boa estadia cá. Ok. Até o senhor jogou aqui nas suas guardas ou via? Não, vinha via. Via a jogar. Via a jogar. Via a jogar. Mas antigamente jogava muito o vólio aqui dentro. Havia boas equipas? Desculpa. Ah, era isso. Só guarda quem? Era só guarda quem para se entreter. Era esporte. Era esporte. A gente não vai para dentro aqui. Vocês vão brincar, não? Não. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de óleo visual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-83-2373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.